Há bem como há? Há bem como há? Vamos cantar juntos? Ok, lá 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 É preciso Ok, vamos até Viana Entre sombras misteriosas Enrompem como mostras Me trocarámos nossas rosas Para nós pensar Se o meu sangue não me engana Ou me engana A fantasia Vamos ter a viagem Oh, meu amor De algum dia Oh, meu amor De algum dia Vamos ter a viagem Se o meu sangue não me engana A vermos De ir a viagem Partamos de flor ao pão Que o amor É com o vento É para pé Que o jeito É para adorar Se o meu sangue não me engana Ou me engana Ou me engana A fantasia Se o meu sangue não me engana Se o meu sangue não me engana O meu sangue não me engana O meu sangue não me engana Não me engana Ou até a viagem não me engana A fantasia não me engana Isso O meu sangue não me engana Ou me engana A fantasia não me engana